Isso tem alguma relação com, também, uma declaração do presidente Lula ao dizer que o discurso que ele fez agora na ONU encontra o Brasil numa situação muito melhor do que quando ele fez o primeiro discurso? Acho que sim, acho que sim. E uma melhor compreensão, porque há vários fatores nisso. No primeiro, digamos, o Brasil recuperou a democracia e recuperou de maneira pacífica. Apesar de todos os problemas que a gente viveu, isso é algo que fortalece a nossa autoconfiança. Então, nós voltamos a trabalhar para a integração sul-americana, voltamos a trabalhar por várias coisas, não vou aqui falar de tudo, porque senão não teria fim. Mas, ao mesmo tempo, uma compreensão do mundo de que precisa de um país como o Brasil. Acho que nesse aspecto até, digamos, a questão climática, isso é tão evidente que o Brasil é fundamental na questão das florestas, mas também a maneira como o Brasil trabalha em outras frentes na área econômica, já era assim, mas cada vez mais evidente para os países em desenvolvimento que o Brasil joga um papel importante, por exemplo, faz-se uma conferência na França. O Macron chama lá alguns países. Qual o país que ele chama? E qual o discurso que, na realidade, tem maior impacto? Tudo o Lula. O Brasil e o Lula. Então, eu acho que tem a ver, certamente. Agora, a luta não é fácil, porque quem tem o poder não quer dividir. Isso é natural. Só quando a crise impõe. E eu acho que nós estamos vivendo uma série de crises que, de certa maneira, levam a isso. A crise climática, a crise da guerra e a crise da desigualdade, que o presidente Lula mencionou, que é muito importante também, e que está ligada às outras coisas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto